O carrinho de um trilho de ar, inicialmente em repouso sobre uma mesa horizontal com atrito, é empurrado por um disparador. Isole o carrinho e coloque as forças não desprezíveis que atuam sobre ele depois que ele perde o contato com o disparador e antes que ele pare. Calcule a aceleração do carrinho depois que ele perde o contato com o disparador e antes que ele pare. Considere conhecidos a aceleração da gravidade e o coeficiente de atrito cinético entre o carrinho e a mesa. Despreze a resistência do ar. Resolva o problema no referencial da Terra como se ele fosse inercial. Oi, Bruno. Oi, professor. Hoje nós vamos estudar a lei da inércia. Mas para começar a nossa discussão eu quero que você me responda. O que é preciso fazer para colocar aquele objeto em movimento? Empurrar. Então utiliza o disparador para colocá-lo em movimento. O que acontece? Ele vai para frente e depois para. E o que é preciso fazer para evitar que o objeto pare? Continua empurrando para frente. É possível esse objeto permanecer em movimento sem ser empurrado? Não, né? Observe o movimento desse objeto que é um carrinho do trilho de ar. Aqui ele não para, né? Significa que a minha ideia de que um corpo só vai continuar se movimentando se ele for empurrado está errada, né? Porque esse aqui anda sozinho. Sim. E que diferença entre as duas situações você percebe? Como assim diferença? Vou te ajudar a responder. Primeiro coloque as forças que atuam no carrinho quando ele está se movimentando sobre a mesa depois de perder o contato com o disparador. A única força gravitacional não desprezível que atua no carrinho é o seu peso. A superfície da mesa exerce a normal e a força de atrito, que aponta para trás, porque o carrinho está se deslocando para frente. E eu posso desprezar a resistência do ar, né? Pode. Agora, coloque as forças que atuam no carrinho quando ele está sob o trilho de ar. As forças não desprezíveis que atuam no carrinho são o seu peso e é normal. E aqui não tem atrito, né, professor? Pois é. Não tem atrito. O atrito entre o carrinho e o ar é desprezível. Com esses dois diagramas de força, você consegue perceber a diferença entre as duas situações? Acho que sim. Quando o carrinho está no trilho, não tem atrito. Logo, a velocidade não muda, é constante. Quando o carrinho está sobre a mesa, o atrito faz com que a velocidade vá diminuindo aos poucos até o carrinho parar. É a existência de atrito que cria a necessidade de se empurrar um corpo para que ele se mantenha em movimento e não pare. Como em tudo na vida existe atrito, você achava que era impossível um corpo se manter em movimento sem ser empurrado. Mas no caso do trilho de ar, o corpo pode se manter em movimento sem ser empurrado. Entendi. Em um referencial inercial, se a força resultante for nula, o corpo permanece em repouso ou com velocidade constante. Agora, aplique a segunda lei de Newton para calcular a aceleração do carrinho quando ele está se movimentando sobre a mesa. A força resultante que vai ser a normal menos o peso menos a força de atrito é igual à massa do carrinho vezes a sua aceleração. Cuidado! Isso que você escreveu não é força resultante. É mesmo? É que eu estava pensando nos sentidos, por isso que eu coloquei os sinais negativos. Mas eu sei que a força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo. Então, calcule a aceleração do carrinho sobre a mesa agora. Bom, como a normal anula o peso, a aceleração do carrinho vai ser igual à força de atrito sobre m. Muito bem. Mas qual o módulo da aceleração? O módulo da aceleração é igual ao módulo da força de atrito cinética sobre m. O módulo da força de atrito cinética é igual a mi cinético vezes a normal, que no nosso caso é mi cinético vezes a massa vezes a aceleração da gravidade. Logo, o módulo da aceleração do carrinho vai ser igual a mi cinético vezes a massa vezes g sobre m, que vai ser igual a mi cinético vezes g. Certo. Mas por essa expressão, qual é a direção e o sentido da aceleração? Como a massa tem um sinal positivo, o sentido e a direção da aceleração são os mesmos que da força de atrito. Perfeito. Por hoje chega, né? Era isso que eu queria que você compreendesse. Que é possível o corpo se manter em movimento sem ser empurrado. As forças não desprezíveis que atuam sobre o carrinho depois que ele perde o contato com o disparador e antes que ele pare são a normal, o peso e a força de atrito. A aceleração do carrinho depois que ele perde o contato com o disparador e antes que ele pare tem um módulo igual a mi cinético vezes g e direção e sentido iguais aos da força de atrito. Essa aceleração é nula quando o carrinho para. A aceleração 28,021 E aí